Cristiano Ronaldo vai gastar mais 50 euros com os filhos. Saiba porquê. Cristiano Ronaldo terá inscrito Cristianino, Eva, Mateu e Alana numa das melhores escolas portugueses. Anualmente, o crack português irá pagar uma verdadeira fortuna. Há muito que se fala de um possível regresso de Cristiano Ronaldo e da sua família a Portugal. Contudo, existem, cada vez mais, evidências que o crack português está efetivamente a trabalhar para que isso aconteça. O jogador não tem sido feliz em Manchester e por cá comprou, na Rua Castilho. Em Lisboa, aquele que foi o apartamento mais caro do país. À parte disso, está a construir uma moradia de luxo da Quinta da Marinha, em Pescais. No entanto, o que mais indica que, no fim desta temporada CR7, Jorgina e os filhos possam rumar ao nosso país? É o fato de, segundo o avanço à imprensa espanhola, o português já ter inscrito as crianças na escola. Isto é, num colégio de luxo, ST Julian School, em Carcavelos, relativamente perto da mansão. Onde deverá residir esta escola, que se rege pelos valores da edução britânica. É considerada uma das melhores do país. Os valores da mesma refletem a sua qualidade. Cristiano Ronaldo terá pago cerca de 14 mil euros, apenas para garantir vaga para Cristianinho. De 12 anos, Eva e Mateu, de 5, e Alana, da mesma idade. Ao que tudo indica. Os filhos do crack não ficarão em lista de espera tendo entrada automática. Por cada criança. Cristiano pagou 3.500 euros. Uma pequena fortuna que em nada se compara aos valores que terá de desembolsar quando os meninos frequentarem a instituição. Cristianinho, por ser o mais velho, pagará mais de 22,0 euros por ano, sendo que os três irmãos. Apenas representarão 11,0 euros cada um. O preço aumenta à medida que os meninos vão avançando nos anos letivos. Por ano, Ronaldo gastará mais de 50 mil euros apenas na educação dos quatro filhos mais velhos. Esmeralda, de 7 meses, terá de completar um ano para poder integrar a escola dos manos. Se Jorge nasce em decidir, uma vez que pode optar por não querer colocar a menina tão cedo no berçário.